Agora os finalistas, por favor, da categoria com mais de 100 mil habitantes. Jaraguá do Sul, cidade de Santa Catarina, a 180 quilômetros de Florianópolis. Prefeito Antídio Aleixo Lunelli. Em Dayatuba, 100 quilômetros da capital paulista, na região metropolitana de Campinas. Prefeito Nilson Alcides Gaspar. Cascavel, cidade do oeste paranaense. A 500 quilômetros de Curitiba. Prefeito Leonardo Paranhos. E a cidade vencedora é em Dayatuba. Prefeito Nilson Alcides Gaspar. Parabéns. Antes do prefeito tomar a palavra, vamos ver uma reportagem, por favor. Vamos ver uma reportagem sobre a cidade de Dayatuba. Pronto. O nome Dayatuba vem do Tupi, quer dizer Cidade das Palmeiras, em Dayas. O coração do município, bem na área central, abriga uma enorme área verde. Um parque ecológico com 2 milhões de metros quadrados. Com pouco mais de 250 mil habitantes e 162 anos, a cidade, que fica na região metropolitana de Campinas, é conhecida como um dos melhores lugares para se viver no Brasil. Com média geral no IGMA, de 71,25 pontos, Dayatuba venceu o prêmio Bande Cidades Excelentes na categoria de municípios com mais de 100 mil habitantes. O destaque aqui em Dayatuba vai para eficiência fiscal e transparência. O município alcançou o patamar de excelência neste pilar, com IGMA de 83,19 pontos. Resultado de muito planejamento, controle de gastos e transparência. Tudo que é pago com o dinheiro público pode ser acompanhado no portal da Prefeitura. E durante a pandemia, a prestação de contas ficou ainda mais detalhada, com dados específicos sobre o orçamento de combate à Covid-19. Em Dayatuba soma ainda 82,17 pontos em educação. Em sala de aula, o diferencial do ensino é a criatividade, com muitas brincadeiras lúdicas e acolhimento. A infraestrutura também recebeu investimento. 60 milhões de reais foram aplicados na reformulação das salas este ano, para adequar a oferta de vagas em creches e educação infantil, a demanda já para os próximos 10, 15 anos. A educação daqui é boa, a municipal deles é muito boa. Não diferencia nada de uma particular, vamos supor, para a gente que precisa da municipal da cidade. Em desenvolvimento econômico e ordem pública, a cidade teve 77,59 pontos. Infraestrutura e mobilidade urbana, 66,96. O pior desempenho foi em saúde e bem-estar, com 46,33. Dayatuba é uma cidade excelente porque investe em todas as gerações, desde os pequenos no ensino infantil, até os mais velhos, com as vilas de acolhimento da terceira idade. Eu peço a Deus que nunca faça como que eu saia daqui dessa cidade. É muito gostoso. Eu estou aqui há 40 anos, então por aí você já vê, né? Meus filhos nasceram e cresceram e amam, não querem sair da cidade. Muito bem, agora vamos ouvir por um minutinho o prefeito vencedor. Por favor. Boa noite a todos, um prazer enorme estar aqui com vocês, cumprimentar em especial aqui o Grupo Ganderantes, cumprimentar aqui o João Saad, que tem proporcionado e dado a oportunidade para todos nós, prefeitos, mostrar um pouquinho do nosso trabalho aqui a nível nacional. Cumprimentar aqui o meu vice-prefeito, o doutor Túlio, toda a nossa equipe lá de Indaiatuba, que tem trabalhado muito para transformar a nossa cidade numa cidade cada vez melhor. Cumprimentar aqui o meu amigo deputado Herculano, que também já foi prefeito na querida cidade de Itú, e dizer para vocês, gente, nós, Indaiatuba, trabalhamos com planejamento e gestão e olhamos 10 anos para frente, o que nós vamos precisar fazer na nossa cidade para atender a demanda do crescimento e desenvolvimento sustentável do nosso município. E isso tem transformado a nossa cidade há duas décadas, por bons governos que passaram anterior a mim. Então, eu fico muito satisfeito de poder estar aqui e representando as nossas cidades, os nossos prefeitos, e dizer para vocês, parabéns, porque vocês são guerreiros e vocês fazem a diferença na vida das pessoas dos seus municípios. Um abraço a todos vocês, boa noite, obrigado, gente. Parabéns, parabéns. Obrigado, parabéns aos outros prefeitos também, e agradecemos ao presidente do SEBRAE, Carlos Meles, pela participação conosco.